Bem, Fernanda, nós estamos com a Tiele, ela é proprietária da Olhão Radical e ela vai nos falar sobre essa reinauguração, que trouxe bastante gente, é um público específico que ela tem e a galera veio toda aqui para prestigiar isso. A gente quis fazer uma reinauguração para mostrar um pouco do que a gente mudou, alguns elementos da loja, a gente deu uma inovada também, tivemos algumas outras novas marcas que a gente já está trabalhando, mudamos cada vez mais para conectar, aproximar mais o público, então a parte da decoração também mudou e agora que esse evento que a gente está fazendo da reinauguração, a gente juntou tudo, que é arte, está tendo grafite lá fora, está tendo música, rap, daqui a pouco a gente vai ter o DJ também, então está bem bacana unir esse pessoal, que é todos os gostos que o pessoal gosta, que é música, é tudo envolvido numa coisa só, e o skate, claro, que não pode faltar. Tcheli, é a segunda vez que nós comparecemos num evento seu, quer dizer que isso aí vai ser uma constante? Sim, porque esse público gosta bastante dessa união, desse evento, então a gente quer sempre estar fazendo o lançamento de algum produto, às vezes de algum atleta trazer na loja, aproximar o skate cada vez mais também na cidade aqui, então é importante isso, a gente conectar todas essas pessoas que têm muito em comum. Onde o nosso amigo Testa, ele está grafitando, é um grafiteiro que costuma trabalhar por toda a região, é isso, Testa? Sim, a gente faz diversos trabalhos na região, em Jaú, com o projeto que a gente tem que chamar A Rua Nossa, agora essa parceria com a Ilha Radical de estar vindo mostrar a arte na loja aí para a galera, e que todos curtam o trabalho, e a gente está aí à disposição do que der e vier. Testa, quando um empresário ou alguma instituição desejar o seu trabalho, como é que pode contatar? E outra coisa, as ideias vêm de quem te contrata, ou você mesmo vendo a situação, o que ele está planejando, ou você já sugere o que você tem de trabalho para ser feito? Normalmente a pessoa, ou ela tem um desenho que ela quer lançar, ou ela tem uma ideia, e a gente trabalha em cima da ideia da pessoa, e a gente acaba entrando num consenso de o que vai fazer na empresa. E em contato com a gente tem é Facebook, a página do Projeto A Rua é Nossa, meu Face que é Testa Ful, e os contatos que a gente tem aí pela região, o pessoal quiser conhecer, só entrar na página também, a gente desenvolve todos os trabalhos, e com entidades também a gente desenvolve oficinas, também se necessitar das oficinas, a gente entra em contato. E se eu vou falando, chega só pra ver, os moleque aos vai louco, tipo lá do proceder, Adina, cadê você? Adina.